Estamos de volta com o Bando Cidade, hora da segunda reportagem de hoje da série com os candidatos a prefeito de Florianópolis. O destaque agora vai para o candidato Orlando Silva do Novo. O candidato Orlando Silva Neto, do Partido Novo, tem 47 anos e é natural da cidade do Rio de Janeiro. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado e doutorado em Direito Internacional pela USP. Orlando trabalha como professor, além de atuar como advogado. Foi presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia e já trabalhou como conselheiro estadual e coordenador estadual das comissões da OAB. Tem muito desafio, mas eu colocaria saneamento e mobilidade como os dois principais. E saneamento, não tem jeito mais com a Kazan. Kazan, com a capacidade de investimento que ela tem, saneamento universal só em 2070. Eu não aceito ficar 50 anos esperando. Vamos colocar um operador privado. Já está tudo modelado, dá para olhar no nosso programa para ver como vai ser feito. Mobilidade, ações de curto, médio e longo prazos para melhorar. Curto prazo, corredores exclusivos de ônibus. Médio prazo, modificação do plano diretor para as pessoas morarem mais perto de onde trabalham e buscam seu lazer. Medio e longo prazo, transporte marítimo. Educação é um problema enorme aqui em Florianópolis e muitas vezes não muito percebido pelas pessoas esse problema. Por quê? Porque as nossas escolas estão cosmeticamente bonitinhas, estão maquiadas. Mas o que acontece lá dentro não está legal. Nós regredimos no desempenho, no nível de ensino das nossas crianças. O IDEB caiu de 2017 para 2019, já era muito ruim, ficou ainda pior. Nós vamos atacar isso com qualificação de professores, escolas conveniadas e compra de vagas na rede privada, tanto em creche quanto em ensino fundamental. Na saúde, é acabar com as filas mediante o uso de um aplicativo único, integrar os prontuários de forma que a pessoa que saia da rede municipal para a estadual leve consigo, num aplicativo, o seu prontuário. Telemedicina para as consultas especializadas, 90% delas a gente consegue resolver com telemedicina. Segurança compete mais ao Estado, ao ostensivo, mas o município pode fazer muita coisa. Ao flexibilizar o plano diretor, permitindo calçadas maiores e o comércio e restaurantes nas ruas, até 10 da noite, ruas cheias de pessoas são ruas seguras. Podemos trabalhar também com câmeras integradas à inteligência militar. É uma situação ecoproblemática, a gente tem um conjunto de soluções que vão melhorar muito a situação. Primeiro, quebrar o monopólio de transporte coletivo que existe hoje, porque não tem concorrência. Se não tem concorrência, o incentivo é que os ônibus continuem velhos, o serviço continue ruim. Poder usar van, poder usar ônibus de outras companhias que não sejam do consórcio. Corredores exclusivos de ônibus, para que as pessoas fiquem incentivadas a pegar o ônibus e deixar seu carro em casa. E também o transporte marítimo para dar uma desafogada. A prefeitura compete não atrapalhar os empresários. Tornar mais fácil. Florianópolis tem que ser, será a cidade mais atrativa, a melhor cidade para fazer negócios no país. Com facilidade, sem burocracia, sem obstáculos desnecessários e inúteis como existem hoje. Uma informação agora do futebol. Logo mais às nove e meia da noite, o Figueirense encara o Vitória da Bahia no estádio Barradão, em Salvador. O jogo é vital para o Figueirense sair da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, contra um adversário direto nessa briga para fugir do Z4. Cobertura completa amanhã no Jogo Aberto SC. Artistas e profissionais da cultura em Santa Catarina têm até o dia 22 de novembro para se inscreverem no Prêmio de Reconhecimento por Trajetória Cultural Aldir Blanc SC. O edital tem reservados para o setor cultural mais de 13 milhões de reais. É um dos setores mais afetados pela pandemia de coronavírus. A cultura que tem uma enorme importância social e econômica, sendo capaz de gerar riqueza financeira e empregos. O investimento sério na indústria cultural pode contribuir consideravelmente na retomada do crescimento do nosso país. Uma área que convive com a dificuldade e a incerteza desde o começo da pandemia. E já se vão nove meses de espaços fechados, queda nos investimentos e artistas em dificuldade. Por conta de todos os problemas gerados pela pandemia da Covid-19, o investimento em projetos culturais diminuiu consideravelmente, aliado à proibição da realização de eventos. Para valorizar e socorrer produtores culturais e artistas de todo o país, a Lei Aldir Blanc foi promulgada em junho deste ano. A legislação estabelece ações de emergência para o setor cultural durante a calamidade pública provocada pela pandemia. Em Santa Catarina, a Lei Aldir Blanc vai disponibilizar 13 milhões e 160 mil reais para reconhecer o talento de trabalhadores e trabalhadoras da cultura no Estado. As inscrições vão até o dia 22 de novembro. E de acordo com a coordenadora da Comissão da Lei no Estado, a seleção vai ser feita segundo um critério específico. E os trabalhadores e trabalhadoras da cultura interessados, bem como grupos e instituições, devem comprovar a atuação na área cultural. Ou seja, precisam convencer a Comissão de Análise e Seleção que o trabalho realizado é relevante para a manutenção e o desenvolvimento cultural de Santa Catarina. O prêmio é dividido em 20 categorias, que vão de artesanato, audiovisual e cultura afro até a cultura LGBTQIA+, dança, literatura e música. O Marco Liva é músico, compositor e artista plástico e diz que confia que a Lei Aldir Blanc vai ajudar os artistas a seguirem com a cultura em meio à guerra contra o coronavírus. O prêmio vem como um fôlego a mais para que esses agentes possam cumprir com as suas obrigações e passar esse período de isolamento social de uma forma mais digna. Sempre lembrando que o hoje é feito de esperança e também precisa se alimentar. E é isso, ficamos por aqui com o Bande Cidade de hoje. A gente encerra essa edição com imagens ao vivo de Florianópolis, capital de todos os catarinenses, com o tempo bom neste momento. Em destaque as pontes que fazem a ligação entre a Helico Continente e a Avenida Beira Mar Continental. Vem aí o Jornal da Bande, fique ligado, um forte abraço. Muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau. Tchau.